Mais um canto de Curió e desta vez aqui no canal Pássaro Eletrônico. Nós vamos mostrar para você como ficou toda essa edição aqui e agora. No começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir. Mas se você quiser entender como é que ficou, você continua assistindo o vídeo até o final porque nós vamos mostrar todos os detalhes e veja como ficou essa sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora que você já escutou o canto, vamos agora entender como foi feita essa edição. Veja aqui como ficou toda essa nossa sequência aqui. Veja que aqui já inicia com os pialados. Tem aqui um módulo de cantadas. Um módulo com repetição, menos repetição, um pouco mais e o máximo de repetição deste módulo. Ele segue aqui, olha, lembrando que de tempos em tempos tem aqui os pialados. Esse tempo ele vai seguir-se até completar 30 minutos de canto e depois ele vai ficar 15 minutos fazendo o intervalo de silêncio. Então são três arquivos no total. Você está vendo aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. Você também está vendo aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio. Você também está vendo aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de som de ondas do mar. Então você receberá seis arquivos para baixar aí no seu computador. Sendo dois com 30 de canto, 15 de silêncio. E mais dois, 30 de canto, 15 de som de água de rio. E também mais dois, 30 de canto, 15 de som de ondas do mar. Escute um pouquinho aí do som de água de rio que toca depois de 30 minutos de canto. Escute aí. Então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar. Escute aí. Que bom que você viu o vídeo até aqui. Quero só dizer para você o seguinte, pessoal. Muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador. Depois de haver baixado, você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui. Ou então para um pendrive como esse aqui. E você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel. Quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original. É importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive. E também você receberá instruções de como baixar estes arquivos. É importante eu falar para você que estes arquivos estão em nuvem. E você recebe links para baixá-los no seu computador. E é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação. Do jeito que ele foi gravado aqui no meu PC, você recebe aí no seu computador. Sem perder a qualidade do arquivo, sem perder a qualidade, sem interferir na qualidade do áudio. Você então receberá o WAV de 44.1 QHZ 16 bits e também MP3 de 320 kbps. A qualidade de CD, qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar. Então não faça uso de arquivos em baixa resolução, fora de frequência, para não perder tempo e fazer o seu filhote não entender as notas que estão sendo tocadas. E se você ainda não é inscrito aqui desse canal, inscreva-se no canal, deixe o like para ajudar aqui com a divulgação. E falando em divulgação, coloque esse vídeo também nos grupos que você participa. Os grupos de criadores que você participa, coloque lá também nas suas mídias sociais. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo.